Oi, 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 hoje vou fazer uma filmagem pra vocês, eu indo na 25, gente, eu, a Jane, a Jane, o Jefinho, entendeu? E eu tô toda descabelada, normal, novidade, né? Tamo aqui na Parada pra pegar um ônibus, que nós vamos é de ônibus mesmo, porque é muito longe, e se não for de Uber, vai dar muito caro. E não estamos podendo, não. Olha. Já eu mostro pra vocês, tá bom? Um pouco dessa viagem aí, né, Jane? É. É, Jane? É, Jane? Né, Jane? É. É, Jane? Vai fazer beijo. Beijo, vamos pegar o ônibus. Já tamo dentro do ônibus, né, Jane? Ali, ó. É, gente. Ele tá, tá sozinho, amor. Tá? Tá com leis aqui, é, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Será que tá vazio esse horário? Né? Vai pra voltar. É. É. É peso. Já eu conto. Oi, voltei. Estamos aqui na estação de Osasco agora, né? Aí já já nós vamos pra pegar ali o trem pra gente, vamos embarcar ali. Partir. Partir pra Barra Funda. Daqui nós vamos pra Barra Funda. Barra Funda, a gente pega pra... Metrô. Metrô. Prais. Prais não. 25. Sé, meninas. A Sé, né? É. É, a Sé. A pessoa que não sabe não. Mora em São Paulo e não sabe nem andar em São Paulo. É... Beijo, aí eu mostro pra vocês a 25 de março. Agora tamo no trem, né, Rom? É. Tamo no trem, né? Trem? É. É no trem, não. É no trem. No trem, agora. A dona, vamos pegar aqui pra Barra Funda, Barra Funda, pega assim, tipo, por um mil. R$10,00 é a mochila, tem as marcas mais custadas. Vai dar para 25 de março. A gente vai descer nação, penso. Poxete, tipo, do doleiro é 5. É, abre aqui. Coloca na cintura, coloca na canela. Que bora, que bora, né, gente? Nós estamos no trem. Passa 12, né? A outra ali é no WhatsApp. Não, não vi. Tá querendo. WhatsApp. Doze entrava lá. Estamos agora no trem, uma entrou. Passava no trem, uma entrou. É, exatamente. É. Já já lá, tamo lá. Next Station. Eita ferro. E agora? Gente, olha só, um tanto de gente. Meu Deus dozinho. Olha o tanto de gente. E aí, que curuvi ali. Que curuvi, pra cá. Eita, povo. Olha o tanto de gente. Olha ali dentro daquele trem ali. Next Station. Vamos pegar a curuvi agora e vamos descer nação. Bem, então... Caridade, minha rosa tá ficando branco. Como disse que eu só sei dançar, eu não só sei dançar, não. Entendeu? As pessoas falam que eu só sei dançar, eu não sei dançar, não. Sabe o quê? É o quê? Olha aí, eu tô gravando até no metrô. Eita ferro, olha lá. Aquele metrô ali. Nós vamos entrar nesse daí, é? É. É assim. Combinado, gente. Vamos esperar agora, pra nós entrar no próximo. Gente, se inscreva no canal aqui da Loura, ó. Jani Mel, vai lá. Jani Mel, do canal do Jefferson. Ai, pô. Nossa, amor, você tá forte. Tá forte, amor. Caraca. Tu tá muito massa. Gente, aqui, nós estamos aqui esperando agora o trem. Agora vamos pegar São Bento. Né, amor? É. Beijos. Essa é a São Bento. Já chegamos aqui no 25 de março. Né, amor? Né, Jani? É verdade, é verdade. Tô com o fone. Quem já viu, gordinha, vive com fome. Por isso que eu tô com fome. É meme. É meme. Gente. Passar água cor pra comer, né? É muito triste. Porque esse saco vazio não para em pé. Vamos lá. Nós estamos chegando na 25. Vamos ver isso aqui mais. Já viu, né? Não faltava. Aqui que vai lá na 25, né? Programa aí, que televisão, tu tem. Guarda o celular, que é melhor. Olha aí, ó. Bora que bora. Entra bem aí. É um shopping. Shop. Aqui tem perfume maravilhoso. Eita. Olha os brincos. Eita. Cada brinco lindo. Olha esse. Seis reais. Nossa, a bolinha aqui também tá bonita. Tá mesmo, amor? Olha esses aí. Gente, cada brinco lindo. Olha esses brincos. Ai, tô apaixonada. Olha. Gente, aqui é o lugar das maquiagens e de bijuterias. Então, tem bijuterias, assim, maravilhosas, as lojas. Para biju, perfeitamente. E barato. Olha isso que lindo. As pulseiras, né? Também quer ver uma capinha pra mim. Oi, meus amores. Agora paramos pra dar uma almoçadinha. Né, amor? É. Né, Jane? Vamos almoçar. Olha o prato da Jane. Depois disso que é fitness. Não tem nada. Depois disso que é fitness. O meu é fitness. Ó. Vou botar salada aqui. Só fazer que tem salada. Olha só. Tão de gente aqui. Olha, gente, tem tanta gente aqui, olha, mas todo mundo vai entrar no metrô, é muito bem-vindo a 25 de março, estamos indo embora agora, já resolvemos as coisas, resolver tudo, tinha que fazer, tá pesado, funciona, funciona para o grandão aí, tá pesado, gente, lá atrás, vamos na estação Júlio Pretz agora, vamos, vamos na estação Júlio Pretz, gente, lá atrás, não sei se vocês viram, é a Cacolândia, porque a gente pegou um Uber até aqui, que viemos, compre lá, mano, o negócio ali é, tu já tinha vindo aqui? Impressionada, gente, o negócio é meio assado. Gente, tá vendo ali fora, ali fora, é onde fica todo o pessoal da Cacolândia, que é a estação Júlio Pretz. Por que que tá verde? Não sei, deixa eu ver. É porque é um crime Hulk, tá verde. Ó. Até a tela tá verde. Tá verde. É. Tchau. E até a tua Something. Tchau.